O PICV critica a deterioração da classificação de Cabo Verde no índice de liberdade da imprensa da Repórteres Sem Fronteiras, mas diz que já era esperada. O maior partido da oposição fala da diferença na cobertura dos partidos políticos, precariedade laboral, baixos salários e um clima de medo no seio dos profissionais da comunicação social. Para o PICV, a descida de Cabo Verde da posição 33 para 41 no ranking da liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteiras, RSF, é uma triste notícia, mas sem surpresa. O maior partido da oposição diz que nos últimos tempos tem constatado desigualdade de cobertura dos partidos da oposição e dos deputados nos círculos eleitorais, sobretudo por parte da televisão pública, TCV. Que agora até se deu ao luxo de recusar a cobrir as conferências de imprensa de balanço das jornadas parlamentares sem razão aparente. O acompanhamento das atividades dos deputados e grupos parlamentares não segue nenhum critério noticioso claro e depende da vontade do diretor de cada órgão como se os eleitos nacionais tivessem menos direitos de que os ministros e secretários de Estado que são seguidos por todo o lado. O PSV diz concordar com o relatório da RSF quando chama a atenção para a composição do Conselho Independente da RTC, que de independente nada tem, afirma, já que dois dos cinco membros são nomeados pelo governo. Um é nomeado pela Associação Nacional dos Municípios, liderada pelo Partido no Poder, o MPD, outro é indicado pela plataforma das ONGs, chefiada por um ex-dirigente do MPD, e apenas um elemento é indicado pelos trabalhadores da empresa. O PSV critica ainda a intromissão do governo na agência de notícias, Infopress. Continua a haver uma ilegítima intromosição do governo na Infopress, cujo administrador único é livremente nomeado, enquanto o Conselho Independente da RTC é escolhido por entidades não independentes e a TCV continua a ser dirigida por um diretor demissionário há vários anos sem que o estatuto da empresa permita tal cenário. No quadro jurídico, a Constituição ou as leis são muito favoráveis ao exercício do jornalismo, mas a RTC volta a chamar atenção para o artigo do Código do Processo Penal, que permite incriminar qualquer pessoa, incluindo jornalistas, em caso de violação do sigilo processual. O PSV fala também da precariedade laboral no seio dos profissionais da comunicação social, provocada por contratos precários, baixos salários e péssimas condições de trabalho, o que traz medo e amordaça esses profissionais. E o governo nada faz, diz. As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva desde 2022 nunca chegaram a ser concretizadas. Em termos económicos, o governo abandonou completamente o setor. O setor público da comunicação social continua à espera de uma reestruturação económica e financeira e de uma verdadeira reforma. Fala também do estrangulamento financeiro dos órgãos privados de comunicação social e afirma ser imperativo que medidas sejam tomadas para fortalecer a liberdade de imprensa em Cabo Verde, já que os jornalistas têm um papel fundamental na promoção da democracia, transparência e responsabilização.